O que se chama Kami Shibai? Kami, papel, shibai, teatro. Antigamente, antigamente, no Japão, os contadores de história se chamavam Kami Shibai-yá. Eles chegavam de bicicleta, assim, né, com bicicleta de um sininho. Quem sabe andar de bicicleta, olha só, eu não sei, meu amigo, sem nadar, nem andar de bicicleta, que horror, né? Aí, ele viajou de bicicleta, especialista de bicicleta, assim, né? Depois, ele abria esse negócio aqui, que se chama Kami Shibai, uma moldura de madeira. E ele colocava várias ilustrações, desenhos. Quem gosta de desenhar? Ah, eu adoro também desenhar, é legal, né? E ele colocava vários desenhos. Abria o Kami Shibai, essa moldura de madeira. Antes de começar a história, ele fazia o seguinte. Ele distribuía balas para as crianças, e as crianças aceitavam. Ah, eu, para ir ao bar, aqui, né, eu vou distribuir, adivinha, adivinha, adivinha. Ah, elas sabem. Então, eu vou distribuir origami. Depois eu distribuirei para vocês, só para vocês ficarem com vontade. Tem três origami para cada um. Eu distribuirei origami. E aí, ele começava a história, mas antes de começar a história, ele anunciava a história. O Kami Shibai Yaa, ele pegava dois pedaços de madeira, ele fazia a mesma sintonia com o público, para iniciar a história. Antigamente, antigamente, lá do mundo, lá do mundo, fica onde? Lá do mundo!